Aplausos 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 Amém. Eu estou quero dizer que vocês podem ser aqui no curso Você pode falar sobre o projeto Não é que não vai, não vai, não vai, não vai? Minha pergunta é muito sucesso E não vai ser aqui? E e não vai ser aqui? Você vai ser esse momento? Não, não vai ser um espaço pra você Faz tempo, você está com isso? Sim, você está aqui? Você tem alguma coisa? o 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